No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é que eu tô pensando acerca dessa tal de gasolina com 35% de álcool. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada eu sou aqui no canal de moto igual esse que você tá acostumado a seguir e se entreter aqui no YouTube. Nesse canal de moto, além de eu filosofar sobre a vida, fazer as minhas análises relacionadas à sociedade contemporânea, eu também brinco com várias mazelas e tenho várias críticas relacionadas ao projeto de lei, de gasolina, igual você. Pela nossa similaridade e pelo interesse no assunto eu peço que você considere se inscrever nesse canal, Senta da Garupa e vambora. Ai, 35% de álcool na minha gasolina. A gasolina do Brasil é terrível, a gasolina do Brasil é a pior gasolina do mundo. Espera lá, calma lá querido, isso é bem verdade. De acordo com as melhores práticas dentro do mercado do mundo do petróleo, de combustíveis fósseis que analisam os combustíveis do mundo inteiro, a nossa gasolina está entre as melhores do mundo. Acredite você ou não. Caso você não acredite, você é absolutamente livre para pesquisar a respeito do assunto. Mas por que que a gasolina, nossa, nossa gasolina a gente acha que é horrível, a gente acha que é uma bosta? Porque é o seguinte, a nossa gasolina, ela é uma boa gasolina até ela chegar na refinaria, não é mesmo? Quando ela sai da refinaria e vai para o centro de distribuição e coisas do tipo, aí a porca torce o rabo, não é mesmo? É mesmo, mas o que você está querendo dizer com isso, Carlos? O que eu estou querendo dizer é que o empresário que trabalha nesse setor, alguns deles, eles viram e falam assim, Ah cara, quer saber? Acho que eu vou colocar um pouco mais de álcool nessa gasolina. Então você está reclamando dos 35% de cipã, você já rodou com o teu tanque com 40% de álcool aí dentro, tá ligado? Porque o cara quer ganhar grana, é basicamente isso. Quem? O empresário, aquele que dá emprego, aquele, isso, esse mesmo. E ainda tem todo o esquema do transporte, né? Então vai ter que levar essa gasolina para algum lugar. Mais uma possibilidade de outro empresário ganhar grana. Ele vai lá e coloca mais algumas coisas, coloca água, coloca alguma coisa. É a refinaria? Foi a refinaria? É a baixa qualidade do nosso combustível? Não é não, cara. É o empresário, esse ser que luta, que dá emprego. É ele que está ferrando o motor da tua moto, da minha moto, dos nossos carros. Para que ele tenha lucro, para que ele possa comprar a Hilux zero quilômetro no final desse ano. Olha só, ou no começo do ano que vem. Ah, mas eu só coloquei alguns milhares de litros de água nessa gasolina. Ninguém vai sentir. Pois é, quem sente é você, meu querido. E aí você fica com essa ideia de que nossa gasolina é terrível. Ai, Carlão, você acha então que 35% é bom? Já fazem isso com a porcentagem de álcool que a gente tem. Imagina quando tiver 35%. Pois é, né? Mas isso é o quê? Um problema da gasolina? Não é um problema da gasolina. É um problema de órgãos fiscalizadores. Mas você não gosta de órgãos fiscalizadores porque o Estado tem que ser mínimo. Não é mesmo? Aí fica difícil, né, cara? Você não gosta, né, de ter órgão fiscalizador. Se você passa pano para o empresariado, acha que eles podem fazer tudo isso. Afinal de contas, eles são a força motriz da nossa economia. Aí fica difícil, né? Ai, mudou o governo. Faz o L. Meu querido amigo Vinícius, que ele é um cilindrado, mas ele também tem o canal dele, Vivendo Duas Hades, ele fez um vídeo lindo falando a respeito disso. Faz o L, né? Por conta desse esquema do combustível. Faz o L e não tem muito a ver com a vida não, cara. Por que não tem muito a ver com a vida? Porque de acordo com o Vinícius, que segue pelas melhores práticas relacionadas à sua produção de conteúdo investigativa, Esse projeto de lei foi redigido por um deputado do PP, ex-partido, do nosso ex-presidente em algum momento de sua vida. E foi lançado aos deputados no ano de 2022. Então, assim, era... Então não foi feito agora, em 2024, em 2023. Na verdade, é um bagulho que, putz, cara, não tem nada a ver com o faz o L, tá ligado? É justamente o contrário. Ai, mas as esquerdas se apropriaram do projeto. É verdade, as esquerdas se apropriaram do projeto. Porque de acordo com a minha leitura da situação política, as nossas esquerdas do Brasil em geral, elas têm um pé gigantesco no neoliberalismo. E por que que eu tô falando isso? Porque esse projeto, no final das contas, ele acaba beneficiando quem? O dono da usina de álcool. O cara que planta cana pra caramba. Beneficia o agro. Olha só! Esse projeto de lei, ele coloca no bumbum da tua batoca e faz com que quem planta muita cana e quem transforma essa cana em álcool ganhe muito, muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso a gente chama de corporativismo político, porque basicamente, pela minha humilde visão, o nosso sistema político, o sistema político dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, enfim, basicamente, a política, ela serve basicamente para defender os interesses das elites. E nada mais, ela protege as elites do povo. O povo não pode ir pra cima das elites. Vai lá o capitão política e manda a força pública descer o sarrafo na população. E aí você, com a tua moto Royal Enfield, você com a tua lasanha, você com a tua Harley Davidson, o que que você vai fazer a respeito? Ai, eu vou ficar chorando, vai acabar com o carburador da minha moto clássica, vai acabar com os injeção da minha moto indiana, ai, eu queria só andar com o meu rarlão fazendo pá, 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 e essa gasolina vai acabar com a minha vida. Ai, é sobre mim, não é sobre os outros. Ah, mano, o maninho lá que tá trabalhando com moto entrega, tá ligado, que já tem a motinha flex dele, ele tá de boa, cara. Pra ele é suave, mas pra você, meu querido, faz parte de uma pequena parcela da nossa população, com a sua motoca grande, com a tua motoca clássica do farol redondo, pra você é um problema. Porque, afinal de contas, o mundo, a existência do mundo, ela se baseia pura, única e exclusivamente sobre você. A partir do teu foco, a partir do teu foco, você vai fazer alguma coisa, você vai entrar em contato com, você vai organizar a sociedade pra entrar em contato com o deputado, com o senador, você vai fazer isso. As instituições privadas aí, tem alguma instituição privada que tá triste com o que tá acontecendo? Vai fazer aí abaixo assinado? Vai pra Brasília fazer panelaço? Porque é isso que tem que ser feito, né? Sabe como é que é? Tem que encher o saco do deputado, tem que se organizar, civilmente, socialmente, não só pra mandar uma reclamação, mas pra mandar, tipo, sei lá, 50 mil reclamações, tanto pra político de direita, quanto pra político de esquerda. É isso, cara. E aí você vê os vídeos do TikTok, das pessoas falando, olha como já tá ferrado, nossa gasolina é horrível, mas cara, o projeto de lei não tá valendo ainda, cara, tá ligado? E ainda tem que passar pelo estudo de viabilidade, estudo de viabilidade, que é o nosso poder público que vai ter que tomar conta disso. Mais uma vez, você quer o estado mínimo, não é mesmo? Então tá bom, então vamos colocar, então, uma empresa privada pra fazer esse estudo de viabilidade, onde é... E basicamente esse estudo vai mostrar que a população perde, mas o grande capital ganha. E adivinha qual vai ser o resultado desse estudo de viabilidade feito por uma empresa privada? Escreve aqui nos comentários. Não é um vídeo que eu vou falar sobre taxa de compressão, não é um vídeo que eu vou falar sobre estequiometria, Não é um vídeo que eu vou falar sobre o álcool correndo, os diafragmas das motocarburadas, secando todo o motor por dentro, longe disso. Não é um vídeo pra isso, não. É um vídeo só pra gente, mais uma vez, né? É um vídeo de questionamento pra gente se situar nesse mundo e minimamente tentar entender por onde ele vai. Em todo caso, se você quiser de fato se aprofundar nessa discussão, o canal Cilindrados, projeto ao qual eu fiz parte um tempo atrás, E amo a existência desse projeto, neste domingo, oito e meia da noite, eles vão fazer uma exaustiva discussão acerca do tema. Cilindrados são motoqueiros, motociclistas, que transitam em várias áreas do conhecimento e eles estão aí de peito aberto e com tempo pra poder dividir essas impressões que eles têm com você. Então, em vez de assistir o Fantástico, vai lá assistir Cilindrados, nesse domingo, oito e meia da noite. Abre o farol! E agora, nesse momento, o incrível amigo, o querido, amado Chico Sepúlveda, ele me chamou pra ter uma discussão hoje, quinta-feira, de noite, junto com outras pessoas, pra falar justamente dos 35%. Então, se você quiser também saber um pouco mais a respeito comigo no canal do Chico Sepúlveda, hoje de noite vai ter... vou tá lá, vou tá lá. Por quê? Por quê? Por quê? Pela farra! Pela farra! Vamos pela farra! Será divertido? E você, meu amiguinho, o que você acha de toda essa discussão relacionada aos 35% de álcool na nossa gasolina? Escreve aqui nos comentários, vou curtir ler. Aproveitando que você está escrevendo nos comentários e o teu comentário e o teu like vão fazer com que esse vídeo chegue pra pessoas que não conhecem o canal ainda. Isso super me ajuda e ajuda o canal a se manter na internet. Aproveita que você está fazendo tudo isso, me dando essa hands e considera também se tornar membro aqui do canal. Tendo membro, você pode fazer parte do grupo do Telegram, cujo endereço está na aba Comunidades apenas para os membros do canal, que tem acesso a ela. E lá a gente conversa sobre várias coisas da vida. É um lugar legal e seguro pra você estar. Se der essa força, você super me ajuda. Cara, adorei gravar esse vídeo pra vocês. Espero que esse vídeo soe como sendo algo engraçado. A gente se vê na próxima. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho